São Paulo sem dúvidas nenhuma é um dos times mais gigantes do futebol brasileiro mas que infelizmente nos últimos anos não vem conquistando títulos de expressão exceto o campeonato paulista aí, eles não conquistam brasileiro libertadores há um bom tempo e sequer passam perto de uma copa do Brasil, essa nunca foi conquistada mas chegou a nossa vez, a nossa vez de reconstruir o São Paulo com São Paoli o técnico escolhido para esse projeto que dura até duas temporadas o objetivo é claro, tornar o São Paulo ainda mais gigante e colecionar títulos porém a gente não tem dinheiro para isso e vamos ter que vender alguns jogadores negociar outros e planejar literalmente para ter um time muito forte detona aí no like se você curte, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem mais delongas, hashtag partiu! Já chegamos no calendário e o orçamento de transferências está em 37 milhões o de salário apenas 5 o elenco do São Paulo tem algumas boas peças mas como vocês podem ver o entrosamento está em 62 apenas como temos falta de grana, olha só, do Gabriel Neves até o Lucas Beraldo todos os jogadores estão na lista de transferência porque são os jogadores mais valiosos que o time tem para negociar montei o nosso time de acordo com o maior roveral que temos e vamos jogar com 3 atacantes para a lateral esquerda podemos tentar aí o Caio Henrique que tem o menor valor possível e a gente está correndo atrás disso porém cara, não temos salário para ele então deixa para lá adiantamos o tempo, temos oferta pelo Miranda que tem salário alto, o Arboleda, a mesma coisa e mais abaixo o Igor Gomes esse sim para a gente fazer um caixa e de baixo ainda temos o Wellington 29 tem o Vitinho com 52 e o Lucas Beraldo 27 não vou negociar com ninguém, a gente vai topar todas o experimento se chama Reconstruindo não é à toa e vendendo todos temos 183 milhões e 30 milhões para salário parece clichê, mas o que podemos fazer cara é tentar o Thiago Silva ele quer voltar aí para o futebol brasileiro e aceitaria a proposta porém mano, o salário dele é assombroso vamos tentar dar o mínimo que é 18 negociando direto a gente paga a multa recisória vamos pedir 2 anos de contrato para ele e dar muito bônus de atuação de vitória e de não sofrer gols vamos ajustar também para receber tudo em orçamento de salário e pagar com orçamento de transferência já que vendemos geral aí da defesa o Luiz Felipe também é um zagueiro de 81 com 23 anos de idade ele tem um valor muito alto aí pega né mas vamos pagar sim mano a gente quer uma defesa sólida 109 milhões 2 anos de contrato ele não está afim de vir mas a gente oferece 10 milhões dá um pouco de bônus e de atuação de vitória e de não sofrer gols se ele é ruim for muito caro também podemos negociar a volta do Rodrigo Caio 44 milhões aí para o Flamengo ele quer voltar ao São Paulo a gente vai abaixar o salário para 7,400 mais uma oferta chegando 50 milhões pelo Alisson que já é veterano vai para o Pachuca recuperamos mais uma grana e temos oferta também dos jogadores todos eles toparam e vem chegando junto exceto é claro o Luiz Felipe porque o Rodrigo Caio está muito mais barato a nova defesa vai chegar agora vamos focar no novo meia atacante de overall acima de 80 na verdade podemos negociar o Rigoni porque todos aí estão com salário muito alto o Arthur sim cabe no nosso bolso para a ponta direita e ele quer jogar no São Paulo a gente abaixa inclusive o salário para 7,600 tá aí Thiago Silva já sendo apresentado como eu disse parece clichê cara mas ele é um jogador que aumenta o espírito de equipe quando é colocado como capitão vamos vender o Rafinha também a oferta de 9 milhões o jovem Diego Costa a oferta de 41 a gente não tem tempo para ficar negociando valores mais altos porque a janela vai fechar olha o que temos agora o Arthur recusou a oferta vamos seguir então com o Rigoni ele é veterano e tudo mais mas o Papu Gomes tem 84 de over o argentino pode ser o nosso meia atacante valores deles cabem no nosso bolso 58 milhões, 2 anos de contrato ele quer jogar no time do Tricolor Luiz Dias, o colombiano também da América do Sul é o foco nosso não vamos tentar contratar europeus pagamos a multa recisória dele ele quer jogar no São Paulo vamos oferecer aí 9 milhões a gente abaixou bastante dá um pouquinho de bônus a oferta para o Rodrigo Nestor o rentista está querendo eu não vou renovar o contrato e sim vender por 26 milhões grande notícia Papu Gomes e Luiz Dias fecharam com o nosso time bora vender o Eder por 5 milhões para o Fenebate e o Gabriel Neves por 61 para o Nacional está aí o Papu Gomes o argentino se apresentando ao São Paulo e estamos no último dia da janela se liga como está o nosso time montado 87 de espírito de equipe e temos o ponto mais fraco a lateral direita 74 e a esquerda 77 falaram que temos só dá para contratar aí o Caio Henrique do Mônaco pelo valor lateral esquerdo seria excelente vamos, mano, até diminuir um pouco o salário que ele está topando o Vim vamos dar 8,600 anequilamos o nosso salário mas temos uma oferta pelo Caio o Matheus 40 milhões e o Thiago quase nada mas vamos aceitar os dois fechamos essa janela com 230 milhões e 3 de salário agora negociamos na próxima do meio do ano King Naldo vai para o banco e esse é o melhor time que a gente conseguiu montar cara, até agora 88 de espírito e lá na frente o time bem forte eliminamos o Sport 2 a 0 eliminamos o Atlético Goianiense 5 a 0 estamos nas quartas de final da Copa semifinais agora 4 a 0 no Coritiba grande decisão 4 a 1 no Red Bull Bragantino e vamos pegar o Corinthians primeiro jogo da decisão o mando de campo é do Corinthians mas estamos com o estádio com outro nome bora ver quanto vai ficar esse jogo já está rolando a bola 16 minutos até agora nada acontece nenhum chute o primeiro do São Paulo Papu Gomes mas segue 0 a 0 primeiro tempo vai acabando o Corinthians tenta e ninguém faz nada rolou a bola para a segunda etapa o Jôs entrou no lugar do Luan olha o Corinthians aí fazendo alteração o São Paulo ainda não mexe a gente não mexeu não vai mexer também tem mais substituição corintiana vários jogadores saindo tem chute do Willian ao 72 outra substituição e mais um chute caraca aos 88 quase o gol do Corinthians tem falta e tudo mais mas o primeiro jogo termina 0 a 0 os dois jogos na verdade foram campo neutro mano e olha só a conversa acelerada em velocidade máxima vai rolar a bola não tem vantagem para ninguém é decisão meu irmão será que tem a primeira Copa do Brasil para o São Paulo eu acho que está difícil Paulinho, Maicon e Paulinho de novo pressão corintiana três chutes na sequência primeiro tempo vai acabando e gol do Papu Gomes é do São Paulo mais um chute aí do Júnior Moraes outro do Renato Augusto pressão corintiana mais um do Paulinho e o primeiro tempo termina 1 a 0 o gol do Papu segundo tempo está rolando tem alteração aí no Corinthians e eles vão com tudo ou nada até agora segue 1 a 0 mais um chute do Renato Augusto ao 63 segue pressão corintiana o São Paulo jogando no contra-ataque o primeiro título da Copa do Brasil vai sair Patrick tentou Roger Redes no último lance e acabou 1 a 0 o São Paulo o primeiro título de sua história da Copa do Brasil olha aí mano e quem vai levantar a taça é o Thiago Silva o caneco da Copa do Brasil agora tem o São Paulo como dono São Paulo da entrevista agradece o apoio da torcida e avisa que o brasileiro vai começar a artilharia da Copa do Brasil ficou com Papu Gomes Rigoni Caleri e o Renan Bressando Criciúma jogador do torneio o argentino Papu Gomes e o São Paulo e o melhor técnico estreia no brasileiro não foi boa 0 a 0 com o Havaí temos uma oferta agora pelo Rigoni já abriu a próxima janela vamos topar porque o contrato dele tá acabando oferta pelo Colorado também a gente tá topando e vai dispensando o volante e o Thiago Volpi olha só ele vai pro Palmeiras por 18 milhões King Naldo aceita uma oferta aí do Fluminense 7,800 volante Luan 15 milhões a gente tá reformulando o time Gabriel Sara 18 milhões ponta direita Marquinhos 33 milhões Jonatas Toró ponta esquerda vai por 10 Thales Costa 30 milhões é meia de ligação André Anderson meia atacante 2 e 200 João Moreira 68 de over é o nome do meu pai lateral direito com tudo isso temos 380 milhões de orçamento de salário 64 só que tem um porém mano a gente tá com um time muito forte 90 de over eu não vou contratar ninguém por enquanto nessa temporada vamos deixar pra próxima porque o Fluminense e o São Paulo aliás é o líder no primeiro turno vai começar o segundo e a decisão estamos dando entrevista porque se vencermos levamos o São Paulo a mais um título brasileiro e o jogo é no Maracanã contra o Fluminense decisão do Campeonato Brasileiro bora ver se a gente vai levar a boa bola já tá rolando em velocidade ultra mega aumentada 15 minutos nada acontece ninguém chuta os times se estudam e jogam pelo meio até agora Arias não mano gol do Fluminense vai acabando o primeiro tempo o Tricolor Carioca na frente segundo tempo já tá rolando é hora do São Paulo buscar o empate de repente o empate já dá o título até agora segue uma zero pro Tricolor Carioca Fluminense joga só pelo gasto e o São Paulo nem pra isso o time não atacou mano fim de papo 1x0 mesmo com a derrota o Corinthians tropeçou o Santos venceu subiu pra segundo mas a gente é matematicamente campeão brasileiro agora sim acabou o campeonato de vez 1x0 pra cima dos Palmeiras estamos classificados pra Libertadores e ficamos com 89 pontos seleção tem o Luiz Dias nosso ponto à esquerda Papu Gomes meio atacante o Thiago Silva zagueiro e o Caio Henrique lateral esquerdo a artilharia ficou com o Luiz Dias inacreditáveis 30 gols Papu Gomes e Caleri também em segundo e terceiro já as assistências Papu Gomes disparado com 15 e o Patrick em segundo com 9 o craque da temporada assim como da Copa do Brasil Papu Gomes e o Sampaoli a mesma coisa de melhor técnico só vamos então pra próxima temporada Guarani Bahia Grêmio Esporte subiram Havaí Ceará Goiás e Atlético Goianiense caíram segunda e última temporada é hora de buscar um super mega reforço com todo o dinheiro que a gente juntou a partir da metade da temporada 366 milhões com 170 de salário e ainda tem oferta de vendas de vários jogadores mas a gente agora não vende mais ninguém com exceção do Luciano que a gente vai buscar outro atacante pro Caleri se liga aí no nosso elenco cara vendemos vários e vários só temos 5 opções no banco dos grandes objetivos aí pro meio campo é o Lucas Paquetá eu falei que era um super reforço cara vamos pagar e meu Deus 200 milhões eu acho que eles topam o Paquetá não aceita muito a gente mete salário pra ele que tá sobrando e no lateral direito o Emerson Royal do Tottenham vale um absurdo 110 mas eu acho que dá pra pagar cara 143 ele quer jogar no nosso time deixa os 14 mesmo se lá não der muito bom tem o Gerson do Olympique de Marseille cara ele tem um valor bem mais acessível multa de 69 e ele quer jogar no São Paulo então vamos dar 13 milhões de salário hora de buscar um grande atacante na Fiorentina o brasileiro Arthur Cabral 24 anos 83 de over mano ele tá ninja aqui vamos pagar os 33 milhões e dar 10 de salário porque ele quer jogar Paquetá recusou mas o Emerson aceitou o Gerson e o Arthur também ficamos com 135 de salário e 139 de salário aliás e 35 de transferência Vidal seria excelente pro nosso meio campo cara 81 de over ele tem um valor mais acessível e a gente pode dar bem salário pra ele que não tem problema tá aí o Gerson chegando e os outros reforços também fecharam com a gente Vidal tá chegando tá maneiro cara sobrou ainda 100 milhões de orçamento de transferência a gente deixa aí pro meio da janela sim galera e vai pro banco mano e lá na lateral direita o Emerson entra olha o time que temos a partir de agora todos acima de 80 de over exceto o nosso ponta direita que temos que comprar ainda ele poderia ser o Alex Sanches cara ainda tem 83 de over e é chileno tem tudo a ver com o sul-americano a gente pode dar o máximo aí de 94 milhões por ele dois anos de contrato e enchemos o cara de salário enquanto isso na Florida Cup a gente é campeão mano o torneio de pré-temporada aí com 9 pontos e 9 possíveis nesse momento ficamos praticamente sem nada de transferência a gente vai mudar o orçamento mas o Sanches está fechado se liga como ficou o elenco mano titulares agora sim todos acima de 80 exceto o de Andrei mas ele eu vou manter estreia na Libertadores tá aí mano o velho Sartfield é o adversário e a bola tá rolando hein mano vamos ver esse primeiro jogo pra ver se a gente estreia com o pé direito 22 minutos chute do Arthur quebrar o nosso novo centroavante titular mas segue 0x0 primeiro tempo vai acabando e ele acaba a gente teve mais uma chance aí no último lance e a bola tá rolando pra segunda etapa o chute aí do último lance do primeiro tempo foi do Papu Gomes metade do segundo tempo tá rolando ninguém chuta ninguém faz nada 80 minutos vai acabar 0x0 essa estreia e foi dramática pro nosso time e o nosso grupo tem o Olímpia e também o Atipato chegamos a final da Copa do Brasil de novo e vamos pegar dessa vez o Flamengo eliminamos o Palmeiras e tá rolando mano uma decisão já no segundo jogo daqui a pouco eu revelo quanto ficou o primeiro mano bora torcer aí ver se a gente conquista o bi da Copa do Brasil Arthur Cabral primeira chance a Rascaeta primeira do Flamengo Arthur de novo aos 34 e gol do Arthur no último lance da primeira etapa aos 45 vantagem do São Paulo tá rolando a bola aí pro segundo tempo o São Paulo vai vencendo e no agregado mano daqui a pouco a gente sabe vai terminar o jogo Gerson mais um 2x0 pro São Paulo lei do ex acontece terminando o jogo outro gol Arthur Cabral 3x0 é chocolate e vai acabar fim de papo 4x0 foi no primeiro jogo o São Paulo meteu 3 no segundo goleada histórica e olha a taça levanta mais uma vez o Thiago Silva loucão da vida outro caneco tá aí ó 7x0 no agregado só conferindo a artilharia o Gerson fez 7 meu Deus Gerson e o Luiz Dias também Arthur Cabral ficou com 5 títulos individuais Gerson o melhor do torneio o artilheiro também o líder de assistências foi o Papo Gomes e o Sampaoli o melhor treinador começou brasileiro começou perdendo 1x0 pro Flamengo é o bi do brasileiro na disputa Libertadores primeiro objetivo alcançado 1x0 pra cima do Vélez acabou a fase de grupos 16 pontos a gente fez e estamos nas oitavas oitavas de final segundo jogo Libertadores 4x1 no agregado avançamos pras quartas no brasileiro terminou o primeiro turno 2x0 no Palmeiras e liderança disparada rumo ao bi segundo jogo quartas de final 7x3 no agregado pra cima do Flamengo semifinais segundo jogo 3x1 no agregado eliminamos o Palmeiras e vamos pegar o América de Pá de Cali que eliminou o Boca Libertadores decisão é jogo único tá rolando a pelota um chute com Luiz Dias começa bem o São Paulo aos 7 minutos e vai Arthur Cabral aos 20 abre o placar tá 1x0 pro Tricolor vamos bem aí terminando o primeiro tempo Arthur Cabral de novo o artilheiro o centroavante contratado aí no início dessa temporada já mete dois gols na decisão a gente tá indo pro Mundial de clubes com esse resultado vai acabar o jogo daqui a pouco mano e vai ter comemoração de Libertadores pro São Paulo olha o chute do Arthur quase o terceiro tem substituição América de Cali não ataca o São Paulo pressiona pressiona aí pressiona de novo terminando o jogo vai acabar já nos acréscimos vamos 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 chegou fim de papo deu São Paulo campeão da Libertadores olha a liberta aí mano olha a Libertadores da América antes de ir pro Mundial terminamos a última rodada do Brasileiro perdemos 3x1 pro Palmeiras mas se liga 105 pontos pro Tricolor e na seleção Luiz Dias Gerson Thiago Silva e o Emerson Royal do São Paulo e o Neymar em prêmio de best artilharia da Libertadores com Luiz Dias 10 e o Arthur Cabral 8 já nas assistências o Gerson Soberano com 11 brasileiro artilheiro Luiz Dias 21 os 4 primeiro do São Paulo nas assistências os 3 primeiros Papu Gomes em primeiro com 15 e o craque do torneio Gerson e o São Paulo e o melhor técnico vai começar o Mundial de Clubes aqui não tem reset primeiro jogo é contra o Al e Lau e bora ver São Paulo 5x1 decisão contra o Liverpool e está rolando a decisão do Mundial de Clubes vamos ver será que da São Paulo o Firmino começa bem também tem o Chamberlain dois chutes até agora do Liverpool gol do São Paulo Arthur Cabral Salah atenta Mohamed Salah perde vai acabar o primeiro tempo outro gol de Arthur Cabral impressionante esse super time que a gente montou aí para o São Paulo vai metendo 2x0 no Liverpool e temos agora o segundo tempo já rolando o time do Liverpool fez várias e várias alterações Arthur Cabral quase quase um head trick vai Arthur Cabral agora sim 3x0 para o São Paulo vai acabar o show mais um chute do Arthur Cabral só dá ele nessa decisão o cara fez dois na liberta vai fazendo três na final do Mundial o Rigi tentou no último lance gol do Liverpool 3x1 mas acabou o Mundial de Clube Z do São Paulo meu irmão e está aí até assim Thiago Silva levantando o Mundial de Clube que experimento fantástico a gente simplesmente venceu tudo cara detonamos criamos o melhor reconstruindo até agora do canal comentem aí qual deve ser o próximo time e aproveitem para conferir um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela tenho certeza que vocês vão curtir tamo junto e até a próxima a próxima Tchau!